Tem muita gente desempregada, mas que tem vaga, onde que tem vaga? Tem vaga, é temporária, mas tem vaga, olha só. Se você está precisando trabalhar, estão abertas as inscrições para vagas temporárias no Provopar, que é o programa do voluntariado paranaense para cargo de assistente social e educador social. O prazo de inscrições vai até quinta-feira, dia 20. Os selecionados vão trabalhar no lugar de funcionários que vão entrar em licença, maternidade ou licença de saúde. Para a vaga de assistente social, é preciso ser formada em serviço social, estar inscrito no Conselho Regional de Serviço Social, ter no mínimo um ano de experiência e ainda carteira de motorista categoria B. A atuação é no Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS. Já o cargo de educador social requer ensino médio completo, experiência na área de agente social de esporte e lazer, instrutor, monitor ou educador social com crianças, adolescentes e jovens. Os salários vão de R$ 1.900 a mais de R$ 2.800. Quem estiver interessado precisa entregar o currículo junto da ficha de inscrição pessoalmente na sede do Provopar, que fica na Avenida Juscelino Kubitschek, número 2.882. O atendimento vai das 9 às 11 horas da manhã e à tarde, da 1h30 até às 5 horas. O resultado dessa seleção sai no dia 16 de maio.